Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje no vídeo eu quero mostrar para você, deixar uma dica bem legal, que é como você vai fazer para pegar aquelas imagens que você tanto deseja na internet, mas às vezes elas salvam no formato de web. Então você baixou, você vai clicar lá, ela abre no seu Chrome, no seu navegador que está como padrão aí. Então ela não acaba salvando como imagem. Eu vou mostrar para você como salva as imagens que estão lá em web para JPG, tá? De uma forma bem simplesinha, tá bom? Se você é novo aqui no canal, chegou agora, quer saber estar por dentro sempre das novidades, então se inscreve no canal, clica no botãozinho logo abaixo aí, no vermelhinho ali, não custa nada, tá? Então só clica ali, se inscreve e ative as notificações para você ser um dos primeiros a receber as novidades que a gente sempre lança aqui no canal toda semana com vídeos novos, tá bom? Vamos lá então para o vídeo, vou mostrar para você agora como que faz, é bem fácilzinho. Eu estou aqui na internet, estava buscando aqui uma imagem para mim criar um anúncio para um software, que é um programinha que eu vendo de gerador de copyright, né? Para quem quiser saber ou estiver precisando de um gerador de copy aí, né? Então pode deixar na descrição do vídeo aí que eu mando o link aí para vocês, tá? Até tem um vídeo no meu canal também sobre gerador de copyright. O gerador de copyright o que é? O que é ele? Ele cria títulos e textos, né? Aí, conteúdo atraente para que você consiga vender mais na internet ou para que você, quando precisa criar um título bem chamativo, então ele vai criar títulos automaticamente para você, tá? Se quiser saber mais sobre o gerador de copy, tem um vídeo meu ali no meu canal. Só buscar ali, ou se você deseja saber também, pode comentar para mim aí na descrição do vídeo que eu mando o link para vocês aí, tá bom? Ou me chama no Instagram, osmarcola. Bom, vamos lá ao vídeo então. Então pode ver que essa imagem aqui, eu estava procurando essa imagem aqui, e ela é normal, essa imagem aqui tu pode aproveitar para salvar como JPG, pessoal. Está escrito JPG aqui embaixo, então você pode salvar ela como JPG. Salvar ela aqui, ela vai abrir como uma imagem normal. Essa é o certo. Mas eu não quero essa imagem, eu quero essa aqui, ó. E essa aqui, aí que está o problema. Se eu clicar em salvar como, olha só, ela já está em arquivo web, tá? Então se eu salvar ela, olha só, eu quero essa imagem, mas se eu salvar ela, pode ver que ela já vai com a logo aqui, com o simbolozinho do Chrome, está baixando ali, ó. E se eu for lá agora aqui, ó, está aqui ela. E eu clicar em abrir, ela vai abrir no meu navegador, como um web. E não dá para mim usar nos meus anúncios, não dá para mim colocar no Canva, ou qualquer outro, no Photoshop, algum programa, para mim criar um anúncio, ou criar uma arte bem legal com esse post, por exemplo, que com essa imagem eu não posso usar, porque ela é uma web. Então, fechar ela aqui, ó. E como que agora vem o macete, que eu vou explicar para você. Então, como que faz? A jogada é bem simples para você transformar ela em uma imagem. Você vai clicar, então, com o botão direito aqui, vai salvar como. E olha só, pessoal, aqui depois do parênteses, ou depois da última letra que tiver na tua imagem, você vai colocar um ponto JPG. Simplesmente assim, só vai colocar o ponto JPG, tá? E vai clicar em salvar. Pode ver que já está salvando como uma imagem, olha só. Já salvou como uma imagem. Aqui salvou como web, e aqui salvou como uma imagem. Então, se a gente for lá agora para tentar abrir, vamos tentar abrir ela aqui, ó. Tá aí, pessoal. Abriu como uma imagem, ó. Ver todas as fotos. Então, já abriu como uma imagem, agora eu posso usar essa imagem para criar um post, para criar qualquer coisa, usar nas redes sociais, onde eu quiser usar ela. Eu vou poder usar porque ela está como uma imagem. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Dica bem simples, rápida, tá? E que tenho certeza que, eu tenho certeza que você alguma vez foi tentar baixar alguma imagem aí, e não conseguiu porque ela estava em formato de web, tá bom? Se você já aconteceu isso contigo, coloca aí na descrição do vídeo. E se você também tem interesse naquele programa que eu comentei contigo aí, o gerador de cópia, comenta aí na descrição do vídeo também, tá? Ou me chama lá no meu Instagram, osmarcola, tá bom? Pode me chamar lá que eu já mando o link para vocês aí, desse software, que é muito legal. Tá bom? Então, eu mostrei para você como você agora conseguir todas essas imagens aí que você deseja, aquela imagem que tem que ser aquela que você quer, mas estava em web, e você pode salvar ela em JPG tranquilamente e usar aí para os seus posts. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Eu já aguardo você, então, para o próximo vídeo já, como inscrito também no canal. Beleza? Estou aqui de volta para dizer para você que eu separei dois vídeos para você continuar assistindo. Tenho certeza que em algum desses vídeos aqui você vai aprender mais coisas legais, tá bom? Vale muito a pena. E do outro lado, se você ainda não clicou em se inscrever, tem outra oportunidade. Então, clica aí. Não custa nada. É só clicar no botãozinho vermelho, está escrito, já clica em notificações, tá? Para você ser um dos primeiros a receber os vídeos. E você toda semana vai ter aí novidades sobre as redes sociais, tecnologia e muitos vídeos legais que eu posto toda semana aqui. Então, vem aí, faça parte da minha comunidade aí, tá? Você está sendo convidado. Beleza? Então, eu já aguardo você no próximo vídeo e até mais. Então, vamos lá.